Nós vamos continuar tendo a necessidade de uma grande estrutura hospitalar, mesmo com a vacina avançando, controlando a pandemia. Nós vamos ter todos os problemas das novas doenças relacionadas às sequelas da Covid, que nós nem conhecemos ainda e que vem atingindo uma grande parcela da população. Nós temos o problema dos tratamentos e cirurgias represadas, que vai ser necessário utilizar toda a estrutura, sob pena de novos óbitos acontecerem por esses problemas. E nós temos uma necessidade de estruturar o país e os municípios, por consequência, que estão na ponta, com uma estrutura maior de atenção à saúde mental, que vai efetivamente acontecer pelo confinamento das pessoas, as dificuldades financeiras com a crise econômica, o estresse dos profissionais de saúde, que trabalham de maneira muito intensa e rendo a minha homenagem a eles. E o nosso consórcio vem trabalhando nisso. Ele não é um consórcio só de vacina. A gente já está licitando compras de medicamentos na reunião com o embaixador da China, além de falar de todos os contatos da vacina, que as indústrias farmacêuticas chinesas possam participar dos certanos licitatórios e garantir um preço mais acessível aos municípios, uma maior disponibilidade. E essa experiência vem sendo uma experiência positiva para o município, de garantir uma informação precisa, de poder lutar para ampliar o PNI e de poder ter aquisição de insumos e medicamentos hospitalares.